E aí pessoal, aqui é o Leo e vim trazer para vocês um app muito legal para quem quer jogar games do PSP no Android. É um emulador de Android, o legal é que ele funciona muito bem, é um app que está bastante estável, ele também está em português. E como é que funciona? Quando você abre o PSP, ou melhor, PPSSPP, é um nome bem complicado, mas enfim, vamos resumir aqui, o emulador de PSP, vai ter aqui os seus jogos, você pode navegar pelas pastas do seu Android e procurar pelos ROMs dos seus jogos, tem aqui os jogos recentes que você jogou. Aqui tem as configurações, deixa eu voltar, tem bastante coisa, como está em português, está muito fácil de entender, então se algum jogo der uma travada para você, você pode vir aqui e mudar as configurações gráficas. Tem também aqui as configurações de áudio, configurações de controle, você pode alterar aqui o layout dos controles, olha que legal, você coloca onde você quiser o comando, ficou bem interessante isso daqui. Deixa eu voltar, o que mais? Tem um monte de coisa aqui para você mexer, tá? Tem aqui rede, sistema, mas o que importa é mesmo isso daqui, controles, áudio e gráficos. E como é que funciona para você jogar? É simples, você vai na internet, coloca lá, ROMs de PSP, baixa uma ROM, a ROM que você quiser, deixa em uma pasta que você quiser, vamos ver que eu deixei aqui na pasta Android, eu venho aqui na pasta Android e abro essa ROM, e automaticamente ele executa o game para mim, tá? Pode ser que uma ROM ou outra não funcione direito, mas no geral, a maioria das ROMs vão funcionar aí nesse emulador. Então o link para o download dele está na descrição, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.